Balanço Geral está de volta, vamos movimentando a nossa reportagem ao vivo, Bairro da Juventude, abrimos aqui o BG com imagens do bairro, agora a Raquel Schneider está ao vivo conosco, direto do bairro, que é uma referência de projeto social, não apenas para Criciúma, mas para Santa Catarina e para o Brasil. Conta um pouco para a gente desse clima muito gostoso aí, Raquel. Boa tarde. Oi, João, boa tarde para ti e para quem está assistindo o Balanço Geral. Olha, eu não sei você, mas eu adoro estar aqui no Bairro da Juventude. É um lugar vivo, cheio de criatividade, cheio de alegria, com muitas crianças e jovens que têm um potencial maravilhoso. E conhecer a história dessa instituição, o bem que ela faz para a sociedade aqui de Criciúma e da região, é sempre um prazer ouvir também as histórias das pessoas que fazem o Bairro da Juventude acontecer. E quem está aqui do meu lado, é claro, contribui muito para essa história. Silvia Zanetti, que é diretora aqui do Bairro da Juventude. Silvia, estamos ao som do coral do Bairro da Juventude, que é uma das milhares de atividades que costumam acontecer por aqui. E conta para a gente, nesse ano, 74 anos de história de bairro, é muito bom fazer parte disso, né? É muito, mas é muito bom fazer parte disso. Eu estou escutando o que você está falando aqui, onde a vida acontece, é verdade. A vida existe e é vida feliz aqui dentro. E é por isso que a gente tem mesmo, traz tantas crianças para cá. Todos os dias é um reviver e um investir numa realização de sonhos. Nós tínhamos um padre aqui antigamente que dizia, vamos sonhar à noite para realizar de dia. E é isso mesmo que a gente faz e é isso que a gente quer. É realizar todos os dias, que essa criança possa vir para cá, que ela tenha muita vontade de vir para cá todos os dias quando ela levanta, porque aqui é muito bom. É um espaço de muito aprendizado, não só para a criança, para a família e para cada um de nós que estamos aqui todos os dias. E o bairro não é trabalho, o bairro é uma missão, uma coisa muito boa de se viver, onde a gente até, às vezes, diz que veio ensinar, mas a gente vem aqui a aprender. Esse coral está mostrando um pouco do que ele aprende o ano inteiro com música. A parte dos metais, a parte das cordas. Esse coral foi para a Itália esse ano pela terceira vez, mostrar o trabalho que aqui é desenvolvido, que aqui é realizado. Mostrar que aqui se trabalha muito o fortalecimento de valores dessas crianças, desses jovens. E é isso que a gente quer, que o bairro seja uma transformação para quem está aqui e para quem está fora daqui também, que olha de fora para dentro e sabe que a vida é isso mesmo. Silvia, antes a gente estava conversando e você comentou que a estimativa deste ano é que 1.600 crianças e jovens estudam aqui, participam das atividades. Mas vai muito além desse número porque as famílias também são atendidas, né? Muito além. Nós temos sempre em mente que o bairro tem que ser uma transformação da porta para dentro e uma transformação da porta para fora. Que apostamos muito na visita das pessoas aqui, trabalhamos muito com as famílias, mas queremos trabalhar com uma sociedade inteira, né? Que eles possam enxergar que a vida tem que ser boa para todos. Se ela não for boa para todos, ela não é boa para ninguém. Perfeito. Que lindo de ouvir falar, ver esse coral se apresentando por aqui. Agora me conta, além do coral, quais outras atividades a gente pode destacar que acontecem hoje que tem esse engajamento das crianças e dos adolescentes? Nós temos aqui as crianças de 4 meses até os 18 anos, né? Na educação infantil, no ensino fundamental, de primeiro ao nono, no ensino profissionalizante, nas atividades de contraturno. Trabalhamos muito com as leis de incentivo, temos parcerias mais diversas com a FASP, com a Secretaria de Educação, com o município, com as empresas, com muitas empresas, com pessoa física e jurídica de todos os lugares, de todos os cantos da nossa região e todos os cantos do Brasil. Então, é um viver aí fora, fazendo um bairro a muitas mãos. Silvia, muito obrigada por compartilhar com a gente esse teu conhecimento, essa tua ligação, envolvimento com o bairro da Juventude. Daqui a pouquinho a gente volta no Balanço Geral, direto aqui do bairro da Juventude, com essa ação muito legal da NDTV, comemorando seus três anos de história em Criciúma. Temos Sorvete Lelé como parceiro nessa ação também, para fazer o dia da criançada mais gostoso, mais feliz. E a gente vai acompanhando aqui essas ações, vendo as atividades do pessoal de perto. Logo mais eu trago mais informações daqui. João, é contigo. Opa, tá bom. Obrigado, Raquel. Daqui a pouco ela volta do bairro da Juventude. Nós estamos no bairro da Juventude, nós estamos em todas as instituições, nós estamos aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Olha só esse coral, coisa linda. Vamos voltar lá para o bairro da Juventude. A Raquel Schneider está lá, nesse clima. É uma alegria que contagia a gente, inclusive aqui. Imagino vocês aí nesse clima gostoso, para lá de gostoso, não é mesmo, Raquel? Diz aí para a gente. Chove ali fora, mas aqui é muita felicidade, alegria. Parece que o dia está ensolarado, João. E olha só, aqui atrás de mim agora, as meninas da dança. Elas estão dançando uma dança contemporânea, um jazz. Eu não sou muito entendida. Aí eu estava observando, tentando arriscar alguns passos sem condições. Não vou passar essa vergonha aqui com vocês. Vou deixar para elas, que têm talento, mostrarem isso e talento, inclusive, que elas desenvolvem aqui no bairro da Juventude. Inclusive, nesse momento, a gente está no CLIC, que é um espaço novo que foi inaugurado em setembro deste ano. CLIC é Centro Lúdico de Inovação e Criatividade. Para a gente entender a proposta desse centro, está aqui comigo a Gislene, que é orientadora pedagógica. Gi, boa tarde. Conta para a gente quais são as atividades desenvolvidas nesse espaço aqui. Boa tarde, Raquel. Então, o nosso Centro Lúdico de Inovação e Criatividade traz uma educação mais empreendedora, criativa para os nossos jovens. Então, a gente vem aí com a automação da indústria na nossa educação profissional. Ele é um prédio de três pisos, né? Então, subindo o primeiro terra, a gente tem uma biblioteca interativa, espaços makers, robótica a partir dos quatro anos. Então, os nossos pequeninhos, da educação infantil à educação profissional, eles têm acesso à robótica, têm aula de robótica, um estúdio de gravação de vídeos e um espaço para o empreendedorismo, que é o nosso segundo piso. Esse espaço, em 2024, a gente aí vem com uma proposta também para a comunidade, para as famílias atendidas pelo bairro e que vão ter acesso a diversos projetos aqui no nosso clique. Que incrível! E também uma maneira de se adaptar ao mercado de trabalho, fomentar a educação, né, Gi? Com certeza! A nossa intenção é fazer uma educação mais empreendedora e criativa mesmo, que esses jovens possam aí escolher o que eles querem fazer e terem autonomia para desenvolver seus trabalhos. Muito legal! Obrigada pelas tuas informações, te peço licença e vou aqui para o ladinho, o nosso cinegrafista nos acompanha, porque agora eu vou conversar com o Carlos, que é o coordenador de mobilização de recursos, porque para manter esse espaço, manter essas atividades incríveis que acontecem, é claro, é necessário a colaboração, o apoio da comunidade também, né, Carlos? Boa tarde! Explica para a gente como as pessoas podem contribuir com o Bairro da Juventude. Oi, Raquel! Boa tarde! Boa tarde a todos os ouvintes! Primeiramente, obrigado por essa grande ação com as nossas crianças aqui, né? Muito obrigado à NDTV por esse momento. Bem, são várias formas de contribuir com o Bairro da Juventude. A gente está num espaço aqui de um investimento aproximadamente de 8 milhões de reais, onde grandes investidores, empresas, empresários e também a comunidade do sul catarinense contribuiu, né, que a gente construísse e oferecesse essa qualidade de ensino através da educação integral para nossas crianças. E a gente fica muito feliz com isso. Então, você que está nos assistindo, queira ajudar o Bairro da Juventude, né, e queira entender melhor, é só entrar em contato com a gente, com a mobilização de recursos. Tem várias maneiras de ajudar e apoiar o Bairro da Juventude, desde uma doação através da sua conta de luz, da sua conta de água, do seu cartão de crédito, até parcerias com empresas através do selo do Doi na Folha. Então, a gente tem aí 15 formas de contribuição aqui no Bairro da Juventude. Então, a gente tem um orçamento muito grande anualmente para que a gente continue mantendo a qualidade de educação, de assistência social que a gente oferece para nossas 1.600 crianças. Carlos, obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E a atividade da ND continua acontecendo por aqui, viu, João? Agora eu vou trocar uma ideia com uma das meninas que estava brilhando na nossa primeira entrada aqui do bairro, a Ana Beatriz, que faz parte do coral e tem 14 anos. Ana, boa tarde. Conta pra mim, por que é tão especial fazer parte do Bairro da Juventude e participar do coral? Boa tarde a todos. É muita alegria, né, poder estar participando, indo nas empresas que nos... que ajuda, colabora com o bairro, agradecer. O bairro já faz parte de mim, agora já é uma casa, uma grande família. Há quanto tempo você participa das atividades que acontecem aqui? Desde o primeiro ano. Agora eu estou no oitavo. Então, é a segunda casa mesmo? A segunda casa. A maioria do tempo eu passo aqui. O que o bairro e as amizades e o que você aprende representam pra você? Uma família. A palavra certa é família. Que coisa linda. Obrigada, Ana. E que palavra bonita pra representar isso tudo, né? Família. Muita alegria por aqui. A gente sempre fica muito grato de poder acompanhar as atividades que acontecem nessa instituição. E a gente agradece, é claro, a parceria com o bairro da Juventude. Volto contigo aí no estúdio com esse show de dança que as meninas estão dando aqui. Olha só, que espetáculo aqui, bairro da Juventude, olha aí. Olha só. Essa menina, Ana, que deu entrevista agora há pouco, já tive o privilégio de entrevistá-la também. Essa menina é espetacular, é inteligente, muito despachada, muito dinâmica. E assim são tantas que aqui estão no bairro da Juventude, que é um desses projetos que são nosso cartão de apresentação pro Brasil em termos de solidariedade. Parabéns a todos que participam de projetos como esse. E nós, a NDTV, que está em todos eles.